Tá segurou o AWK, tá segurou o AWK Tô quebrado, ninguém droga uma smoke não Uma smoke? É! Relaxa, relaxa Vamos ouvir essa música aí rapaziada Viu, tá limpo hein. É caverna, eles estão tentando vinhar. Entrou ah! Entrou ah! Entrou bombear! Paulo Fonseca O Jová que está, Por favor, vai que da hora. Tamo junto, Paulo. Tem um mercado. Tem um mercado. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo quer me. Cuidado pra essa janelão, pai. Peguei. Vai ser a... 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 Ui, tomou só um tiro. Tá fazendo planta. Você vai pegar ele na boa, ele vai plantar pra... Pega cá, pega cá, pega cá. Eu sou de todo mundo e todo mundo.